Dois mil vídeos no YouTube, só dá nóis, em primeiro lugar Não tem que ter que pegar aqui o outro, não tá fora Não gente, não vai precisar força não Aí você vê o que vai acontecer, você vai deixando todo branquinho, limpinho, sequinho pra passar a cera A gente fala que é uma cera, a pessoa fala que é uma resina, a gente tá me mobilizando Você vai pensar que é difícil passar Então é a mesma coisa com uma cera de marcado Mas que estiver bem sequinho, você vai passar a cera Aí vai botar uma película que ele tinha, que esse ácido aqui queimou tudo, ó Entendeu? Mas pra eu passar esse aí aqui no salão, você vai passar por quantos calões? Aí eu vou falar pra você aí, se você quiser pegar o outro Aí vai dar um brilho, ele vai sair aqui, ele vai ficar o parque, porque ele tá sem brilho, tá vendo? Quando você passar o brilho, ele vai ficar essa tonalidade molhada aqui, ó, tá vendo o brilho? Uhum Vai dar esse tom Mas, é claro, porque não é água, vai ser resina Só pra você ter uma base, como que é pra ficar Vai ficar o brilho natural de quando você comprou Mas aí ele gosta do normal aí? Não Não, aqui ele vai ficar meio opaco, porque o ácido aqui já tirou esse livro, não que ele tá opaco Aí você vai numa nova lá que você vai ver o brilho O ácido aqui já tirou o fim dela O meu vai tirar só uma mancha Eu queria pra passar de um carro E aí